Alô Cavaleiros e Amazônia, participem da 3ª Cavalgada dos Amigos da Paz em São José da Tapera, dia 8 de junho de 2014. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. É na fazenda, se tu vede com atenção, a grande concentração de Amazônia e Cavaleiro, a Deio do Gonzaga é o dono da fazenda, vai ter café e merenda pra cavaleiro e vaqueiro. A partir das 8 da manhã é a chegada e a turma está preparada pra boa recepção. Uma da tarde sai a cavalgada pela, pro primeiro bate-sela com fé e disposição. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Pra bananeira, pra casa de João Caetano, o grupo fazendo planos, demorando um pouco lá. De bananeira segue com prazer profundo, pro bate-sela segundo lá no Parque Marroá. Mamá Cardoso do Parque é proprietário, dando o apoio necessário a cada um cavaleiro. 3º Batisela segue o grupo vantajoso, para Felipe Cardoso na Fazenda Gameleiro. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Do gameleiro a turma volta à cidade, com muita tranquilidade, com a presença da galera. O encerramento é no clube cultural, São José que é legal, em São José da Tapera. No clube tem muito churrasco e bebida, com uma turma reunida, a festa é boa que só. A mulherada, como diz a propaganda, lá vai ter regis de banda, o coquetel do borró. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz em São José da Tapera, Ronaldo Medeiro, deputado estadual, dá o apoio cultural, junto com o Marco Beltrão. E Gilvan Barro, outro deputado humano, de Geraldo Funciano, está apoiando o festão. É de o su, Ramos, dá o apoio de primeira, é de senador, Rui Palmeira, Jonsinho Moura, o prefeito, e de Carneiros, o prefeito, Luizão. Com o Robinho, os dois estão, dando apoio satisfeito. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Os vereadores de Tapera, Marco X, Doutor Pedrinho e Maninha de Ciso Góes, também Andresa ao lado dos seus pais, e Zé Arnaldo se faz presente com todos nós. Renaldo Nobre e também Paulo Vieira, Márcio Ferro já é primeira, e o Luciano Maia, Adriano da funerária, e Zé Filho com a Faco, também Damás e Tiago, não podem fugir da raia. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Cleito Xavier, a cavalgada dele apoia, M é moda, Zé Joia, com Edvaldo e Marciana, 3G, Esporte, Jeová, com muita fé, Mercadinho de Valdinho é um ponto super bacana. A lanchonete Kelly de Nando comanda, o seu patrocínio manda, e o grupo Lourinho Ferraz, Shirley Nisquier, da loja Morena Belas, ela vem a clientela, quem faz assim tem vantagem. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. É dia 8 de junho, grande cavalgada dos Amigos da Paz, em São José da Tapera. Veja a farmácia e lá de Zinho, São Luís, Mercadinho Central se diz, comando de Zé Delói, a livraria e papelaria Pereira, com Gil se segue a carreira e o progresso se constrói. Mercadinho Caixara com José Lito e Suzete, seu patrocínio promete, e também o Frank Spa, o doutor Nilton, advogado da gente, Chiva Fueta, decente, de forma espetacular. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música Nós vemos Sérgio Caetano lá dos torrões, N10 com atenções e o neguinho da galinha, o Zé de Bel e também a outra que avisa, o Valdezio valoriza com uma família todinha. Val da Galinha e o nosso amigo Vida, e o apoio na medida vem do Banco do Brasil, o Banco Bradesque, René, M.R. e Som, o seu patrocínio é bom, nessa festa nota mil. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música Madeireira forte, babal, bom cavaleiro, e Arnaldo boiadeiro, de lá de Santana vem, Doninho de Pastora e Vila Bela seguro, com Moisés tem mais futuro, muita gente se sai bem. Luiz Cardoso e o Damião Vaqueiro, e o Lula de Carneiro, e o Robson Locutou, o esquina um das construções, com Paulo Augusto, garante, dando apoio importante, como patrocinador. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música Veterinária Vieira, em Santana do Ipanema, em Poeira sem problema, o Mercadinho Ribeiro, Sargento Hilton, seu patrocínio garante, e Aguinaldo Marchando, também Viola Vaqueiro. O Costa, que diz, e Costa, confecções, junho e organizações, dando apoio fiel, Professor Gisele, o Ivaldo e o Sérgio e o Fano, o Chefe de Ataí, o Mano e o Silvio e o Daniel. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música Atacadão, dois irmãos, com atenção, organização, Damião, empresário importante, bar e lanchonete, stop e lanche, é maciço, o nosso amigo é de mil, suízo, exercício, cavacante. O Paulo Doido, o Janato e também o Romero, o Doutor Vaqueiro é sincero, também o posto Brasília, arena virtual, com arena tec e sã, com o Nenê e Bian, dando apoio maravilha. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música É Guinaldo do Medeiro, o velho também é jeitoso, o Donizé de Cardoso, de Toroque, ponta da serra, e os meninos de lá da fazenda velha, Tenório e Julinho, Parelha, que lá trabalhei não é, Marconi, boiadeiro, de olho d'água, das flores, Paulo, Fernando e Valores, lá da fazenda coqueiro, Hernande de Santana e o restaurante da Veta, de Irandi, garante a meta, dando o apoio verdadeiro. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música O restaurante de Lene e de Zé Luiz, Taper FM diz, mano, Martins organiza, moto, peça, machado, Zé Machado no comando, vai, desce, Caetano, honrando, seu patrocínio autoriza, montou na moto, peça, é vilã, organizando, e dão do leite, apoiando, essa linda cavalgada, Doutor João Simpliço e Acácio, secretário do esporte extraordinário, apoia a festa animada. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música Mercadinho e Padaria, Padreciso, patrocina, Valdir também determina, e vai encontro do vaqueiro, é com uma marca doce, sem tirar as armas, Mercadinho, Laticino, Barro, dando apoio verdadeiro. Nivaldo Barros organiza com cuidado, Bruno dá o seu recado, secretário de Finanças, oficina São Cristóvão, porque o Cristóvão organizada, valoriza a Cavalgada do Grupo de Confiança. A 3ª Cavalgada com os Amigos da Paz, em São José da Tapera, todo ano o grupo faz, tem o su, tem a equipe, faz a organização, convidando os cavaleiros de toda essa região. Música Música Em São José da Tapera, a Cavalgada é bom demais, tem um grupo competente, que organiza, sempre faz, a Cavalgada bonita, que é dos Amigos da Paz. Música